Fala aí galera, beleza? Cadu o Game na Área? Bom, eu vim trazer um teste pra vocês aí num PCzinho fraco, né? Com o Paint S4000, com o Paint de 4GB de RAM, Intel HDU610. Só que tem um problema, galera. Eu tentei gravar com a MCFB, né? Que é o problema que vocês costumam ver no cantinho esquerdo aqui, né? Ali em cima, que a gente fica monitorando aqui, mas eu não consegui gravar. Jogos que são da Microsoft aí, são difíceis de monitorar, né? Então eu tô gravando com o MIDI Action, aqui vocês podem ver a taxa de frames, né? Tá aqui 60 FPS no menu, e a gente vai trazer um teste aí pra vocês, beleza? Só que eu tô mostrando as informações restantes, tô rodando com o Paint de 4GB de RAM. Se travar muito, depois a gente vem e coloca o Paint de 8GB pra ver como é que fica aí, beleza? Agora deixa o like, a reflexão, o sininho é ativado e vamos direto pra o que interessa. Galera, aqui ó, o jogo já deu a resolução recomendada aqui, ó, de 540p, né? Que é 960 e 540p e coloquei a escada de redução em 50%, e deixei o Vertical 5 travado aqui, ligado. Pra não extrapolar toda a memória, o jogo não começar a travar, entendeu? Infelizmente, galera, o M.C.F.T. Banner não consegui fazer monitorar, nem o jogo. O jogo também disse que tinha um monitoramento aqui, não consegui monitorar também a parte dele. Com a fração gráfica no instante do jogo, tudo no mínimo, né? Amaldiçoado aqui, né? E vamos lá, vamos ver como é que fica. O importante é o FPS, né? Acho que as informações adicionais que eu coloco é mais pela transparência pelo teste, né? Já que eu sou o único, um dos poucos que fazem isso, né? Se não for o único, né? Porque eu vejo por aí, ninguém testando, mas não fala que não dá pra saber qual PC que é, né? Então aqui a gente tenta mostrar pra vocês bem claramente. Então esse aqui, infelizmente, não consegui. Então vamos lá pro teste pra vocês verem aí. E também tem um problema, o MiriLex também não grava o som do jogo, não sei por quê. Mas até hoje nem sei como é que faz pra configurar e gravar o som também. Se aí souber, deixa um comentário aí. Eu vou tentar comentar com vocês em maior parte do teste pra não ficar uma coisa nula, né? Eu tentei de todas as formas, reiniciei computador e abri, coloquei o aplicativo do jogo no... Que faz aparecer o monitoramento da MC Febano e esqueci o Rivatune. E mesmo assim não foi. Aí galera, estamos aí. Eu gravei um pouquinho com o celular, não sei que hora que eu vou pôr o celular, se é antes ou depois disso aqui. Quem tá achando aí, continua achando que eu vou colocar um pouquinho gravando sem o MiriLex, já que o MiriLex consome muito FPS. Pra vocês terem uma ideia como é que fica aí. Ali, monitoramento do próprio jogo e do coisa aí. Com 4 GB de RAM. O que eu tô notando, galera, é que quando você vira a câmera, né? Dá umas engasgadas devido à falta de RAM, tá vendo? Acredito que no mar seja mais leve, né? Porque se eu olhar pra cá o FPS aumenta. Mesmo com chuva, pra cá é mais leve. Acho que o mais pesado mesmo é as ilhas. Quando você olha pras ilhas, ó. Então aqui seria o lugar mais pesado, ó. Quando você olha pra ilha, aqui cai bastante FPS. O gráfico tá bem feio, cara. Mas não tem como aumentar mais, galera. 4 GB de RAM. O que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar o Paint de 8 GB, né? E vou gravar de novo pra vocês verem agora essa mesma parte, só que com 8 GB de RAM. Dá pra jogar com 4 GB de RAM? Dá, galera. Porque vocês vão ficar na ilha o tempo todo, né? A maior parte do tempo vocês vão ficar navegando. Navegando, a gente já é mais de boa. Pra vocês terem uma ideia. Lembrando que esse jogo aqui tá incluído no... Como é que fala? No Pass lá da... No Microsoft lá do Xbox, né? Eu tenho ele aqui. Um jogão, hein? Um jogo muito bom. Só que aí. Vamos ver se a gente coloca 8 GB de RAM. Vamos ver se vai ter diferença agora. Pra galera que tá assistindo agora. É importante vocês assistirem com 8 GB. Pra vocês terem ideia de como é que fica aí, beleza? E eu tô pra fazer um vídeo, galera, de dicas pra montar um PC. Eu vi que muita gente tá entrando no Discord lá. Tá me perguntando pra mim fazer um vídeo, né? Pra vocês de como montar um PC aí. Um PCzinho custo-benefício. Se é que tem um custo-benefício. Eu tô pra montar um outro PC fraco aí. Com o Intel Atom. Aquele Intel Atom. Aquele Intel Atom. O Atom, que é o MD lá. O Atom 300, o 3000G. 3000G ou o Atom 200GE. Pra ter uma outra opção de teste aí. Porque já que é uma PU muito barata, né? É um kit barato aqui no Brasil. E muita gente tem, né? Então, a gente vai ter série também. Desse conteúdo aí. E o novo PC fraco não vai ser mais o Pentium G5400. Ele vai ser um Celeron, entendeu? Vai ser um Celeron Dual Core. Dois núcleos. Dois núcleos só, entendeu? Aí, quero ver agora vocês falarem que um Celeron é PC forte. Eu quero ver quem que vai ter coragem de falar isso. Beleza? Então, o PC fraco atual vai sofrer mudanças. Ele vai ter um... Um conteúdo agora. Ele vai ter um... Um processador mais fraco. Esse Pentium meu aqui. Então, vamos lá. Vamos testar o código já. Vamos ver se aumenta o FPS. Eu creio que não. Já que o mapa aqui carregou, agora parou de travar. Eu acredito que não devo ficar mais com mais FPS aí. Beleza? Bom, galera. Isso tá aí, ó. Tô monitorando um pouquinho pra vocês 6 FPS aí do jogo. Sem gravar, né? Tá usando uma merda de 30 FPS. Com o gráfico batata, mas tá rodando, né? Eu não consigo ligar o flash desse celular aqui. Usando... Deixa eu ver se eu consigo ligar. Usando a câmera ao mesmo tempo. O meu Redmi Note 10, eu não consigo. Eu não vou conseguir ligar o... É mostrar pra vocês o PC, 4 GB de RAM, mas não tá. O PC tá aí, mas eu não consigo ligar o flash. Alexa, ligar luz mesa. Tá aí, galera. Alexa, desligar luz mesa. Galera, tá travando bastante. Ó, travando bastante quando... Quando mexe a câmera, ó. Quase dos 4 GB de RAM. A gente já tá ensinando com 4 GB, você vê que dá uma engasgada, né? Mesmo usando sem o gravador, pra vocês verem um pouquinho aí, entendeu? Vamos andar um pouquinho aqui. Parece que agora que carregou a parte do mapa aqui, deu uma melhorada. Ó. Isso, começo tudo no mínimo, viu? Bom, galera. Estamos gravando agora com 8 GB de RAM. Pra vocês verem aí, ó. Tô mostrando o gravador aí pra vocês, vou mandar um pouco pra vocês verem, vocês vão ler a taxa de frames aí. Só não ligam muito pra gravação da qualidade de áudio, porque o Redmi Note 10, ele grava muito bem, porém, e grava a voz muito ruim. Assim, é mais pra vocês verem sem o gravador, já que o Microsoft AirBanner não tá funcionando. Então, eu consegui fazer ele monitorar, pelo menos, mas gravar eu não tô conseguindo. Agora, com 8 GB de RAM, continuam as mesmas engasgadinhas. Vamos esperar carregar o mapa todo aqui. Se dá pra vocês verem melhor aí, ó. Deixa eu puxar aqui pra trás. Dá pra vocês verem olhando aí, ó. Ah, esse caso de ilusão aumentou, por isso que tem que ter caído FPS. Ah, agora sim, galera. Olha a diferença com 8 GB, galera. Agora com 8 GB de RAM, olha aí, ó. Usando o próprio gravador do... Gravando pelo celular, pra vocês verem. Se você tiver noção, não liga pra qualidade, mas sim pelo conteúdo, beleza, galera? Ainda não consigo ter uma... Olha como tá dando muito melhor com 8 GB de RAM. Vamos gravar agora pro MSFB, pra ver se vai ter diferença aí, beleza? Então, já volto. É MSFB não, estamos gravando pelo Action, né? O MSFB não está gravando. Não sei se ele tá gravando o monitoramento do MSFB ali, no cantinho de ver. Se estiver gravando, muito bom. Aí, galera, caiu só um pouco, ó. Tá rodando a 50, tá consumindo 10 FPS gravando com o Miril Action, tá vendo? Ou não, né? Tem hora que sim, tem hora que não. Aí. Agora eu falei pra vocês, a parte mais pesada é realmente a parte da... Ó, que você olha pros lugares, ó. Lógico que o jogo é um mundo muito grande, né? Então, dá pra... O ping tá que tá mais ou menos, né? Ó, quando você olha pro mar, né, né? Pra você navegar, ó, como fica bem melhor, ó. Vamos dar uma mandala de barco pra vocês verem? Mas eu acredito que aqui seja o lugar mais pesado mesmo. Com 8GB de RAM, o jogo já mudou completamente. Mas você pode ver ali que já consumiu todos os 8GB de RAM. Tá usando em 7.600, agora tá usando um pouquinho do HD aí. Entendeu? Eu acho que não vai sair tão fácil assim, ó. Ah, tem que acracar. Ah, eu não sei jogar, galera. Vocês não reparam, não. Eu acho que é aqui, né? Eu acho que é aqui. Eu acho que eu consegui. Vamos ver agora. Eu acho que não tá indo ainda. Falta alguma coisa. Eu joguei com o Mactube um pouquinho, mas eu não sei. Eu tenho que comprar um mapa de tesouro lá com o carinha lá, com o maluco. O barco vai embora não, né? Espera aí. É, o gráfico tá bem feio, né, galera? Dá pra dar uma melhorada. Se quiser rodar com o gráfico melhor, o FPS vai cair bastante. A gente pode colocar aqui a escala aqui. Eu vou colocar em 100% de vocês, ó. Ó, com o gráfico muito mais bonito. Ó, ele tá rodando bem. Olha isso. Olha, cara. Que beleza, hein, galera. Nossa, cara, o uso da VR1 já aumentou bastante ali, já, tá vendo? Vai embora não, navio. Acho que o navio vai embora, hein? Olha aí, galera, ficou muito bom. Só que já passou de 8GB ali, já. Tá somando tudo ali, ó. Já tá dando mais de novo. Tá usando a memória virtual do HD, já. Olha aí, tá rodando muito bem, velho. Olha aí, tá rodando muito bem, velho. Atenda esse carinha aqui, né? Então, vamos lá. O navio tá indo embora, galera. Deixa ele... Onde que ele tá? Galera, tá rodando muito bem. Até que a escala é a resolução de 100%. Olha que um gráfico ficou bonito agora. Ah, tem que colocar a jornada lá na mesa do capitão. Vamos aprender a jogar aí, galera. E aí, galera, tá rodando muito bem, velho. O que agora vai? O que que tá faltando eu fazer aqui, hein, galera? O que que tá faltando eu fazer aqui, hein, galera? Ah, tem que acratar as velas. Acho que agora vai hein galera, agora vai. Ah galera, navegando também, bem de boa, bem tranquilo. Tá rodando de boa, 8g de RAM, deu pra rodar tranquilo, até com o gráfico bonito, ó. Vou até largar aqui, olhar mais pra cá pra vocês e... Dá pra jogar ou não galera? Deixa um comentário pra mim saber se vocês acham que dá pra rodar ou não, aí que beleza. 4GB também dá galera, daquele jeito que vocês dizem. Galera que tá chegando agora, volta no início que eu testei com 4GB de RAM também, viu. Galera que você estiver na estreia aí, galera pode achar like, agradeço, compartilhar. Tá vendo galera? Olha que beleza. Só alegria né? Vamos olhar mais pra frente aqui. Olha que o gráfico é bom hein. Muito show né? Bom galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do teste aí, não esqueça de deixar o like se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho. Se gostou deixa uma dica construtiva pra gente tá melhorando o conteúdo aí, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau.